Beleza, cambada? Bom, continuando o assunto sobre distribuições, uma informação que eu acho interessante compartilhar com vocês é que tipo de distribuições que existem. Uma coisa que já é de conhecimento de vocês é que existem as distribuições from scratch, ou seja, do termo em inglês, que são feitas do zero, e as distribuições baseadas ou derivadas. Essas distribuições derivadas, como o próprio nome diz, são distribuições que são derivadas de outras já existentes. Seja a que deu origem a essa derivada from scratch, ou também derivada, não tem o menor problema. Só que uma coisa que eu quero fazer a observação é que nós temos o hábito de achar que a distribuição derivada é inferior à que deu origem. E isso não tem nada a ver. Ela não se torna inferior, ou mais bugada, mais estável, com menor desempenho? Não, não tem nada a ver. Isso vai da comunidade trabalhar. Pode ter caso, inclusive, de uma distribuição derivada ser até superior à que a deu origem. Não existe uma regra que dita isso. E qual a lógica de uma distribuição derivada? A lógica é mais ou menos assim. Eles têm uma ideia de fazer uma distribuição, só que ao invés de fazer tudo do zero, é mais fácil pegar uma já existente e só trabalhar em cima daquilo que eles querem adicionar. Isso faz com que o projeto ganhe tempo. E eles só vão trabalhando em cima dos seus patches, das suas ferramentas. E com isso, pode ser que a distribuição até pode se tornar melhor do que a derivou. Uma outra coisa que devemos conhecer é que dentro das distribuições from scratch e derivadas, existem as distribuições source-based, ou seja, baseadas em código-fonte, que seria o que o próprio nome diz. Elas baixam o código-fonte e compilam para dentro do sistema. Exemplos de distribuições source-based. Bom, a mais famosa é o Gentoo Linux, que dentro dela eu quero pôr um pouco de atenção ao Phantom Linux, a SourceMade, a Sorcerer, a Lunar. Bom, algumas dessas distribuições talvez já não existam mais. A Linux from scratch, bom, ela é mestre nisso, tanto que você tem que fazer tudo sozinho na mão sem ter um gerenciador de pacotes. Quero classificar também o Slackware, desde que a base dele é exatamente didática e você tem que compilar as coisas. O Alpine Linux. E, bom, o Arch também, nessas ocasiões. E se por um lado temos as distribuições source-based, temos também as distribuições binary-based, que como o nome diz, são distribuições baseadas em binários. A diferença é que quando baixamos, nós não baixamos o código-fonte, já baixamos o binário, que ele simplesmente descompacta e coloca cada coisa no seu lugar, em cada diretório. O pacote já vem pré-compilado do repositório para a máquina. E a maioria das distribuições que conhecemos são binary-based, como Debian, Red Hat, Ubuntu, SUSA, e, bom, é realmente a maioria das distribuições. Então, escambada, esse é só mais um complemento ao vídeo anterior, referente ao que uma distribuição. e eu pretendo dar mais um pouco de continuidade a esse assunto, tá bom? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e falow! E aí 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 Obrigado.